com os colegas que já estão posicionados. Paulo Miller, por exemplo, está aqui na região de Palhoça. Paulo, como é que está a negociação por aí? Vejo que a Polícia Rodoviária Federal está no local. É, Polito, aqui ainda continua bloqueado, viu, nos ambos os sentidos, nos dois sentidos da rodovia, né, tanto o sentido sul quanto o sentido norte do estado. A gente está bem no quilômetro 216 em Palhoça da BR-101. Ontem já tem esse bloqueio, já que dura algumas horas, né. As pessoas estão com bastante dificuldade para acessar aqui, viu, Polito, as marginais, alguns pontos até conseguem entrar na cidade, mas há bastante essa dificuldade. Vou pedir para o Vieiro mostrar para a gente, ó, a Polícia Rodoviária Federal chegou aqui por volta das 9 horas da manhã, pelo menos 13 viaturas da Polícia Rodoviária Federal estavam aqui, algumas saíram há poucos instantes daqui. Há uma negociação, né, junto com os manifestantes, para ver se consegue se fazer de forma tranquila o desbloqueio da rodovia. Não sei se o Vieiro consegue mostrar para a gente mais lá na frente, ó, o bloqueio está mais lá naquela parte da frente, né, onde os manifestantes estão concentrados lá. Não há qualquer tipo de balderna aqui por aqui, viu, Polito. Os manifestantes, eles estão de forma pacífica lá, só trancaram, é óbvio, os dois sentidos, né, mas não há nenhum tipo de confronto nesse momento por aqui. Então há uma conversa da Polícia Rodoviária Federal, junto com essas pessoas que estão aqui fazendo essa interdição da BR-101, para ver se consegue, de forma ordeira, cumprir a decisão judicial, a decisão do STF, né, que determinou, então, o desbloqueio das rodovias federais sob pena de multa para quem estiver por aqui e também para as próprias empresas, né, se houver alguma empresa aí também por trás dessas manifestações. Mas o fato é que o bloqueio continua por aqui. A força, a tropa de choque, né, na verdade, que eles chamam da força de choque da Polícia Rodoviária Federal, também estava aqui há poucos instantes. Eles se deslocaram para um outro ponto, a gente não sabe dizer ainda para qual ponto que eles foram, mas há uma estratégia já de que, sendo montada pela Polícia Rodoviária Federal, para tentar aí desbloquear esse ponto. Mas segue a interdição por aqui, viu, Polito? Obrigado, Paulo Mirko, informações ao vivo. Parece uma mobilização orgânica, né, iniciativa dos caminhoneiros, indignados com o resultado das eleições. Vamos partir para Joinvilha? Tá batalha?